Pra você só mais um rolê, só mais uma ressaca Pra ela outra mágoa, outro gatilho, outro trauma Enquanto finaliza a saideira Destrói os sonhos de uma vida inteira Você curte no auge dos seus trinta e poucos anos E ela te esperando acordada fazendo os planos Você não vai ganhar nada com isso Não tem ninguém achando isso bonito Cadê sua responsabilidade? No seu lugar eu teria vergonha Por mim ela teria te deixado fazer o que se ela te ama E então aproveita que ela nem sonha Quem você é É hora de parar com a bezerrada Respeita sua namorada Agarra essa mulher e casa Agarra ela e casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é a ara Jackson Sacks Por mim ela teria te deixado fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é Quem você é É hora de parar com a bezerrada Respeita sua namorada Respeita sua namorada Agarra essa mulher e casa Agarra ela e casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é a ara Respeita sua namorada Que ela é a ara Desbloqueia aí bebê Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso negar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração age 9912-5003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa E lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama a cerveja Isso é o Rafinha na voz, bebê Atualizado Ao vivo Eu sei que não posso negar Eu sei que não posso negar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu Tá sem dignidade Me bateu Me bateu Daquelas que o coração Daquelas que o coração age É muita raiva É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Ai, ai, ai E derrama, derrama a cerveja Essa é pra se apaixonar Vem comigo, conta assim Tem amores na vida Que não são pra vida E nesse caso Eu e você Somos a prova viva E tem começo Que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega 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 chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou Te amo Jura que acabou E o nosso Pra sempre Infelizmente Não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento E mesmo E mesmo o que sair Da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o algo Que eu tô bebendo E mesmo o que você ligue Se o for dar Se cê segue sendo Quem? A maior saudade De todos os tempos A maior saudade A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Nesse caso Nesse caso Eu e você Somos a prova viva Tem começo Que o fim Nem passa Na cabeça Até que um belo dia Esse dia Chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou Te amo Jura que acabou E o nosso Pra sempre Infelizmente Não vingou E apesar De não te comover Com o meu sofrimento E mesmo O que sair Da sua vida Seja um livramento Apesar De não valer O algo Que eu tô bebendo E mesmo E mesmo O que você Ligue O foda-se Cê segue Cendo E a maior Saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Isso é Rafa Vieira Ao vivo Dizem que eu ando bem melhor Depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar O quanto melhorei Engraçado ver eles Pensando que eu te superei E mesmo E mesmo E mesmo entendendo Que o problema Nunca foi você Se não Tivesse ido Eu não ia te resolver Tava confortável Né? E ninguém Aprende assim Aprende E mais Cadê você Pra me aplaudir? Se todo mundo Se todo mundo viu Por que você Não tá vindo Todo esse esforço Que eu tô fazendo Pra fazer você Se sentir orgulhoso Pra fazer você Se apaixonar de novo Se todo mundo Viu por que você Não tá vindo Todo esse esforço Que eu tô fazendo Pra fazer você Pra fazer você Se sentir orgulhoso Pra fazer você Se apaixonar por mim De novo Jackson Pedro do saxofone Mesmo entendendo Que o problema Nunca foi você Se não tivesse ido Eu não ia te resolver Tava confortável Tava confortável Né? E ninguém Aprende assim Aprende E mais Cadê você Pra me aplaudir? Se todo mundo Viu por que você Não tá vindo Todo esse esforço Que eu tô fazendo Pra fazer você Se sentir orgulhoso Pra fazer você Se apaixonar de novo Se todo mundo Se todo mundo Viu por que você Não tá vindo Todo esse esforço Que eu tô fazendo Pra fazer você Se sentir orgulhoso Pra fazer você Se apaixonar por mim De novo De novo Todo mundo Vem por você De novo Isso é Rafa Veira Ao vivo Na Word Produção Perdoa Perdoa se estou te ligando A mão nesse momento Mas me fazia falta Te escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa, sei que estou Quebrando o nosso juramento Sei que existe outro Em seu pensamento Mas meu coração Pediu pra te dizer Que estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva-me o ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Essa é pra se apaixonar Essa é pra se apaixonar Tanto que te amei Fala pra mim que o nosso amor Não foi em vão Quem errou não sei E quem jogou fora nossos sonhos E a nossa relação Eu só sei Que a minha vida não Tem mais valor Sem você é solidão Já tentei Eu já me decidi Que não tem jeito Essa paixão Então me diz por que Você não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não vá Não, não vá Não, não vá Não vai embora Não não vá Não vai embora não Não, não vá Não, não há, não vai embora não Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia de amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Chora o saxofone No amanhecer Isso é Rafa Vieira Não, não há, não há